Fala, galera. Beleza? Mais um vídeo. Eu sou o Darlan Evandro e Marketing Digital, Criatividade e Conteúdo você encontra aqui. Bom, galera, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como criar um post no formato Carrossel no Facebook. Esse é um post bem bacana, muito interativo, que algumas empresas estão utilizando, mas ainda poucos profissionais sabem como criar esse tipo de post, porque ele fica um pouquinho escondido ali dentro do Facebook. Mas nesse vídeo eu vou mostrar para vocês que é muito fácil criar esse tipo de post. Então chega de enrolação e vamos lá. Para você criar esse post no formato Carrossel é necessário que você tenha uma página no Facebook. No perfil não é possível criar esse tipo de post, de conteúdo. Então é necessário que você tenha uma página. Então o que você deve fazer? Quando você vem aqui para compartilhar algo, se você der um clique nessa escreva algo, ele vai aparecer as opções para você adicionar uma foto, adicionar o que você está fazendo, o que você está sentindo ou então fazer o check-in em algum lugar ou compartilhar algum produto, alguma oferta. Se você vier por aqui não vai dar certo. A gente vai inserir uma foto na publicação, algumas fotos, mas por aqui não dá certo. Se você clicar aqui ele já vai abrir direto para você carregar a foto. Não é isso que a gente quer. Então você vai fechar aqui. E o que você vai fazer? Precisa aparecer essas opções aqui. Você vai selecionar a opção compartilhar uma foto ou vídeo. É só você dar um clique e vai aparecer essa caixinha com mais opções. Carregar fotos ou vídeos. Criar um álbum de fotos. Criar o carrossel, que é essa opção que a gente vai utilizar. Criar uma apresentação multimídia e um canvas. No vídeo de hoje eu vou mostrar só como criar um post no formato carrossel. Em um próximo vídeo eu crio este aqui da apresentação multimídia, que é transformar fotos em vídeos. É muito interessante também. O que a gente tem que fazer? É só clicar nessa terceira opção. Criar uma foto ou vídeo no formato carrossel. E aqui nessa próxima etapa a gente vai inserir a URL do nosso site. Pode ser o site da sua empresa, o seu site pessoal, a URL de uma landing page. Enfim, essa URL é você que vai definir. Então eu vou colocar aqui a URL do meu site, só para exemplificar. Já inseri aqui a URL e quando eu clicar nessa setinha, no próximo aqui, o que vai acontecer? O próprio Facebook vai fazer uma leitura do meu site. Todas as imagens que tem dentro do meu site, que ele vai pré-carregar aqui. Então eu vou abrir aqui meu site só para mostrar para vocês. Ele carregou aqui uma primeira foto relacionada a marketing digital. Segunda foto, redes sociais. A terceira foto, consultoria. E aqui tem a miniatura de um vídeo. E também aqui, como é uma miniatura de um post que eu tenho, que é como vender pelo Facebook. Se a gente vir aqui no meu site, você vai ver que eu tenho essas imagens. Marketing digital, redes sociais, consultoria. Então eu tenho a primeira imagem, marketing digital, redes sociais, consultoria. Aqui embaixo eu tenho vídeo. E aqui eu tenho a do Facebook, está vendo? Ele só não colocou as outras porque não coube lá. Então vamos voltar aqui. O que a gente pode fazer? A gente pode editar completamente esse post aqui. A gente pode inserir uma outra imagem no lugar dessa. A gente pode excluir essa imagem. É só você vir aqui no X, você vai excluir, você vai remover essa imagem. A gente consegue alterar aqui o rodapé. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, procurando serviços em marketing digital. A próxima, redes sociais. Eu posso colocar aqui, posso colocar alguma coisa aqui relacionado a procurando gestão de redes sociais na sua empresa, na sua cidade. Entre em contato comigo. E a mesma coisa aqui na terceira opção da consultoria. Isso você pode adaptar o seu produto, a sua empresa da forma que você achar melhor. Então vamos editar as imagens aqui porque eu não quero todas essas imagens. Eu vou tirar essa terceira, essa quarta imagem, eu não quero ela. Vamos lá para frente. Eu não quero essa daqui também. Eu quero divulgar só o meu serviço, marketing digital, redes sociais e consultoria, por exemplo. Então eu vou deixar só aquelas. Essa última aqui não tem como você editar. Ele já vai puxar automaticamente a imagem da sua página. Ok? Caso você queira adicionar alguma imagem aqui no carrossel, basta você clicar no mais aqui. Então eu separei uma imagem aqui só de exemplo. Eu vou clicar aqui no mais e você vai procurar no seu computador essa imagem. Então, por exemplo, eu vou selecionar essa segunda imagem aqui. Ela vai carregar aqui para mim e já vai aparecer aqui. Eu tenho a primeira imagem, a segunda imagem, a terceira e a quarta imagem. E eu posso vir aqui e editar o texto também. O texto eu consigo editar para cada um desses blocos, para cada uma dessas imagens. Ok? Eu vou deixar essa imagem aqui então. E está feito o meu post carrossel. Além disso, você pode escrever alguma coisa aqui em cima também. Olá, tudo bem? Gostaria de compartilhar com vocês alguns dos trabalhos que realizam referente a marketing digital. Basta acessar os links abaixo. Feito isso, basta você clicar no botão publicar que esse post no efeito carrossel vai ser publicado na sua página. Beleza? Vou dar um publicar aqui só para vocês verem como que vai ficar. E está lá o meu post carrossel. Darlan Evandro, marketing digital, redes sociais, consultoria e a quarta imagem aqui abaixo. Beleza? Galera, se vocês gostaram do vídeo, se você curtiu essa dica deixe um comentário, deixe um like aqui no vídeo e se inscreve no canal. Beleza? Um abração e até a próxima. Tchau. Tchau.